A SACOMBE Era de uma pastora Que falou que quando parou estava boa Ela estava 10 anos parada Então ela estava bem arrebentada Teve que passar por várias cirurgias A primeira foi transplante de rim Ela tinha carburação dupla Eu tive que tirar Fazer uma fumaceira danada Fiquei duas vezes na estrada por causa dessa carburação Aí troquei e botei um carburador só Aí viajei de novo Quebrou o motor Aí eu levei num cara que não só conserta Mas ele faz o motor E aí ele abriu o motor e viu que não tinha jeito Falei, esse motor não tem jeito não Trocaram esse motor Isso aí não andava não Ele nem pegou o motor para retificar Ele falou que não ia Geralmente era troca a parada Se dava o motor para ele retificar Ele cobrava 3 mil O motor O meu motor não serviu Eu pensei até em ligar para a pastora Porque o mecânico é fiel dela E o filho do mecânico era o pintor que pintou para ela E o mecânico falou que o motor estava bom Eu tive vontade de ligar para ela Para falar Olha, esse seu mecânico está precisando de um auxílio espiritual Porque o motor que ele falou que estava bom Teve que ser jogado no lixo Não serviu para nada Na verdade, ao longo do tempo Eu aprendi a fazer muito tipo de trabalho E não dá para carregar nas costas Eu sempre carreguei nas costas minhas coisas Chegou um tempo que eu não tenho como carregar O volume de coisas que eu sei fazer Cheguei a carregar muito mais do que eu podia A dar problema de coluna De extensão muscular E aí quando rolou De comprar ela Eu falei, ela vai carregar a minha mercadoria E para mim é um sonho estar viajando de Kombi Eu sempre gostei muito Eu fui com o meu pai e tinha Kombi Ele gostava muito A gente viajava muito E é como me dá o prazer de estar conduzindo Que é muito gostoso Ver ela comer a estrada Ela estava passando por baixo E ao mesmo tempo carregar a mercadoria Reflexiva Levar onde eu for Encontrar pessoas que pensam Pessoas que refletem Pessoas que acham até que são esquisitos Que são malucas Que estão erradas Sentem sozinhas Podem ver o mundo do jeito padrão Padronizado Do jeito condicionado Por causa do azul celeste O nome dessa cor de azul é celeste É branco e azul celeste E celeste me pareceu muito pretencioso Então celestina Uma referência ao céu Não que veio do céu Embora pode se dizer que caiu do céu Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ele está dando um sinal para você ficar longe dele Será? Eu acho que sim Eu acho que tem cara que acha que vai conseguir um sonho Infelizmente os homens A maioria não foram bem criados Nem homens nem mulheres A maioria foi a sociedade A humanidade é igual o garimpo A gente tem que garimpar e achar as coisas preciosas Porque a cascada tem muito Eu me lembro que uma vez Minha avó me perguntou em uma dessas Visitas, reunião de família e tal O que você vai ser quando crescer? Eu falei motorista de caminhão Uma decepção geral Ela já falou se eu não ligava o gosto Meu pai riu porque eu não acreditava Mas foi a única vez que alguém me perguntou O que eu queria ser e eu disse Acho que eles não levaram a sério Quando eu tinha Já 18 para fazer um avião Já tinha saído do exército Eu tentei comprar um caminhão Meu pai ia ser o avalista Ele tinha salário para isso Eu ia comprar a prazo Mas aí ele percebeu Que eu não ia botar um motorista no caminhão Ia ser eu o motorista do caminhão Aí ele deu para trás e não rolou o caminhão E se tivesse rolado a história seria muito diferente do que era Eu saí sem nada Você como avião tem um patrimônio Você já ganha um patamar de grana Eu tinha que passar pela experiência de não ter nada Eu tinha que conhecer a situação do ser humano que não tem nada Cinquenta 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 Esse é pequeno Esse é dez Esse quinze Quinze É, se for só escrito dez Se tiver desenho, quinze Tudo bem? Claro, fique à vontade Nada Do Rio Doce? Não, cheguei quarta-feira Viajei de noite Saí de Vitória Perto de meia-noite Cheguei oito horas aqui Eu prefiro a madrugada para viajar Isso foi uma palestra que eu fui fazer em Maceió Para jovens empreendedores Muita gente do curso de administração de empresa Mas era uma organização de empresários jovens Uma boa parte eram filhos de empresários bem ricos Que queriam administrar suas empresas Administradores de empresas Sempre querendo empresas grandes É uma rapaziada que tem uma mentalidade construída No sentido de que a ostentação de luxo e riqueza É sinal de eficiência Se você não tem luxo e riqueza Você não é eficiente Você não é um bom profissional A qualificação se faz muito pela forma da ostentação Isso é muito superficial Não é um evento que combine comigo Os hotéis são de alto luxo Você fica num suíte presidencial como palestrante Os palestrantes são os caras amestrados Prontos para estimular competição, competição, competição E gente que está acostumada a moer carne de gente A viver as custas do trabalho alheio A explorar o trabalhador ao máximo O trabalhador alheio é custo Não é gente E hotel de alto luxo sempre me incomoda Eu já chego lá e o cara começa a dizer Você tem isso, você tem aquilo Você tem piscina, você tem sauna, tem massagista Tem academia Meu irmão, meu irmão Me dá só a chave do quarto Me diz qual é o quarto Porque eu não quero nada disso Eu não gosto de ficar usufruindo dessas coisas Me sinto mal Eu vejo o hotel tão arrumado, tão limpo Tudo no lugar Não tem uma poeira As almofadas estão lindamente arrumadas Os sofás, tudo Tudo está perfeito Eu fico vendo as pessoas que fizeram aquilo Ali elas são invisíveis Arrumam quando ninguém está olhando Limpam quando ninguém está olhando Passam de cinza São como se fossem sub-humanos E o que me incomoda mais É a insensibilidade das pessoas Que adequadas nesse meio Não veem mesmo os invisíveis É uma arrumação social Para os serviçais ficarem invisíveis Vestem até de cinza E as pessoas se comportam assim Condicionadamente Programadamente Aquilo me incomoda muito Porque eu sei o valor das pessoas Que são tidas como as de baixo Eu sei a solidariedade Eu sei a dureza da vida Eu sei que são vítimas de crimes sociais Porque o Estado tem uma Constituição Que obrigaria a atender Todas as necessidades das pessoas De todas as pessoas Bom alimento Boa moradia Bom ensino Boa informação E não tem nada disso É uma sabotagem geral Legal Eu queria te fazer uma pergunta Cara A gente comprou esse quadro teu Em 2004 Esse mesmo? São três Tem um com mais gente E outro com mais gente ainda Aqui Eu queria ver uma coisa contigo A gente agora mudou com Olha só Esse aqui é o primeiro 96 Esse aqui vai vir em 2003 Já tá juntando mais gente Deve ser um desses dois E eu tenho um de 2010 também Deixa eu ver se eu acho ele aqui Aqui Com mais gente ainda Legal Tá juntando gente Cada vez maior É É o trabalho de conscientização Cara Vai contaminando Cara Eu queria ver contigo Você faria um quadro desse Sei lá Mas com Um muito maior Assim Desenhado ou pintado? Desenhado Assim Não sei Aí você tá falando de uma peça única É Eu sempre faria um desse Tipo Posso fazer velho Mas aí vai ser outro preço Porque é original Não Tem a impressão que eu vim de 3 ou 4 desenhos Eu não conto Eu só vou contar no fim do dia De repente dá um pipoco aí Aí salvo o fim de semana todo De repente não Cai uma chuva Tem que ir embora Tá prometido Uma chuva de noite Mas é o que eu falei Só vai chegar tarde da noite Vai quando eu estiver na esquina Tomando uma cerveja Vai cair uma chuva Já troca uma ideia Já absorve um pensamento Já sai com uma frase Pra refletir Sabe, essa é a função do trabalho Vender já é uma função secundária Eu queria viver Do que eu gostasse de fazer O que eu gosto de fazer Refletir E causar reflexão É o que eu mais gosto de fazer Não, eu viajo fazendo a mesma coisa Muda a paisagem Muda as pessoas Muda os temas Mas o foco é refletir Refletir, refletir Pensar, concluir E atuar Não é só ficar na teoria Não Botar na prática Você só confere sua reflexão Na prática Na vida Ficar só refletindo É coisa pra acadêmico Vai debater A reflexão dele com o outro E vai ganhar ou perder A razão nas palavras Aqui pra rua É a vida É a prática que vai confirmar A teoria Muitas vezes é a prática Que produz a teoria Os teóricos acham que não Que a teoria é mais importante Do que a prática Pô Tudo começa na prática, né velho Que a teoria é mais importante Cara, eu nasci em trânsito. Meu pai tinha sido transferido para Vitória, do Espírito Santo. Minha mãe era funcionária pública, era transferida junto. Moraram dois anos lá. E eu nasci no último mês. Quer dizer, meu pai é do Rio Grande do Norte. Minha mãe é do sul de Minas. Eles se casaram aqui em Niterói. E eu nasci no Espírito Santo. Nos últimos dois meses, eu não tenho nenhum parente do Espírito Santo. Então eu não me considero capixado, me considero Espírito Santense. Eu saí de lá com um mês e não conhecia até sair do Exército. Só quando eu saí do Exército, que meu pai tinha saído também do Exército, aposentado. E foi para a Eletrobras trabalhar lá. Primeira lembrança de infância que eu tenho é em Corumbá, no Mato Grosso. Na fronteira com a Bolívia. Indo para a escola de charrete, morando na área rural, perto de um quartel. Dos oito, meu pai mudou para a Feira de Santana, na Bahia. Voltei com dez para onze anos. Onze anos. Aí fui para o Colégio Militar, na São Francisco Xavier, de perto de Vila Isabel. Aí moramos mais três anos. E mudou meu dia de novo, mudamos para Brasília. Logo depois de fazer dezesseis anos, eu entrei para o Exército. Concurso, né? E eu já entrei como atleta, porque eu era corredor no Colégio Marista. Fui corredor no Colégio Militar. Em Brasília eu fiz remo, tênis, natação, basquete, vôlei, corrida, ciclismo. Ganhei medalha de ciclismo. Eu fiz esporte pra caramba. Entrei no Exército. E no Exército eu já não estava gostando muito. No ciclismo, antes de entrar no Exército, eu já tinha tido uma experiência. Porque eu tirei um terceiro lugar. E o cara que ia tirar terceiro lugar era um profissional do ciclismo. Estava contando com aquilo para ganhar, sei lá, uma bolsa para ir estudar ciclismo na Europa. Não sei bem como era. Expedito o nome dele. Eu não me lembro até hoje. Porque nós treinamos juntos no autódromo. Ficou liberado para os ciclistas treinarem. A gente treinava junto e ficou amigo. E na corrida, eu acompanhei o primeiro pelotão. Eu não tinha nenhuma experiência. Eu nunca tinha corrida de bicicleta. Os caras, tudo profissional. Com equipamento, sabe? Como aquele capacete de borracha, luva. E acompanhei o primeiro pelotão e estava satisfeito com isso. Quando deu a última reta, eu fiz um esforço. Quando eu vi, eu estava entre os quatro primeiros. Só tinha um na minha frente. Quem era o da minha? O Expedito. Eu parti atrás dele e consegui passar ele meia roda. E ficou eu em terceiro lugar. E aí eu vi o Expedito chorando, deitado na beira da pista. Chorando desbragadamente. E eu senti vergonha de ter tirado o lugar dele. Primeira vez que eu senti um mal-estar. Mesmo com toda a louvação, não saía da minha cabeça a tristeza do Expedito. Quando eu vi aquilo, eu falei, não quero mais não. A questão que veio na minha cabeça é, porra, a minha alegria está sendo construída em cima da tristeza. Então não é uma alegria legítima. Não é uma alegria. É mentira. Eu não quero mais não. Eu tive vontade, realmente, claro que seria impossível, mas eu tive vontade de chamar o cara para uma outra corrida. Vamos começar de novo? Volta todo mundo para o zero? Vamos de novo. Aí o cara ganha. E para ele era muito mais importante do que para mim. E comecei a achar idiota competir. Eu quero ser melhor do que os outros. Hoje eu aplico isso na vida. Eu não quero ser melhor do que ninguém. Eu não quero vencer na vida. Eu não estou competindo. A minha vida não é uma competição. Porque depois que eu saí do exército, já horrorizado com a hierarquia, e me contrapondo aos valores que criam me impor, ainda me diziam que eu tinha que vencer. Eu ainda tinha no inconsciente que eu precisava vencer. Isso foi diluindo, diluindo. Chegou um momento que eu falei, não, peraí, não estou interessado em vencer. Eu não quero competir. A minha vida não vai ser uma competição. E só esse pensamento já trouxe um alívio. Ah, não tem que ser melhor do que ninguém. Desde que a gente viu o primeiro vídeo dele, foi muito impactante em mim. De forma que eu mostrei vídeo para minha mãe, mostrei vídeo para o meu pai. Lembro que, na sequência, eu fui para Petrópolis, para o Natal da minha família, lá na casa do meu pai. Reuni todo mundo, mostrei vídeo para ele. A história que ele contou, que ele encontrou um senhor, expôs para ele se arrepender bastante de não ter feito muitas coisas durante a vida. e que já aos 80 e tal, ele olha para trás e vê que poderia ter feito muitas coisas. E aquilo, o Eduardo acho que deveria ter uns 17, 18 anos, se eu não me engano, impactou ele se encarar como um agente ativo. Pois é, cara, eu sou muito fã de vídeo, de documentário. Eu achei de toda a minha formação política e é muito influenciada pelos documentários, pelos vídeos. Há 4, 5 anos, quando eu vi o primeiro vídeo dele, que é ele na rua, ali, falando sobre a história da vida dele, aquilo me marcou muito. E ele é um cara de impacto, ele fala... Ele não dá volta, ele fala objetivamente. E uma das coisas que me chamam muito a atenção foi a maneira como ele fala da educação e da formação das pessoas aqui no Brasil, que, de certa forma, há uma sabotagem na educação pública, na educação majoritariamente de quem não tem condições. E como você propaga e perpetua essa ignorância e favorece uma galera pequena e que concentra o dinheiro. Acho que vale frisar um ponto que o próprio Eduardo Marinho frisa bastante, que é a origem do porquê de quase tudo, das grandes patologias que a gente encontra hoje, que é a ditadura banqueiro, mega empresarial, que é quem realmente manda, quem realmente dita como que a gente vai se organizar e quem fabrica os nossos valores, quem cria necessidades desnecessárias. É uma das músicas do Forfã, do último disco do Forfã, chamada Alforria. Foi bastante influenciada pelos pensamentos dele. O Alforria foi uma música que realmente teve uma influência muito forte. A gente teve um encontro muito bacana com ele, no nosso estúdio, conversamos a tarde toda. Quando a gente mostrou a música para ele, ele falou, pô, espera aí, cara, isso aqui é eu que farei. E foi. E é exatamente isso. Ele que falou e a gente está falando. Porque, de certa forma, a gente é ele. E a gente encontra uma parcela dele muito em interseção. Dentro do processo de composição do disco, do primeiro disco do Brasa, e logo após a gravação de uma das músicas, a gente percebeu que o tema da música tinha bastante a ver com a história do Eduardo Marinho e, principalmente, a mensagem final de que o sistema quer que a gente encare a vida e nos encare como competição e como competidores. E a gente achou que seria bastante válido colocar uma fala dele. Tem uma fala bastante característica de um dos primeiros vídeos que foram divulgados dele. E a gente achou bastante que ia casar bastante com a música. A gente espera, eu espero, e o Eduardo Marinho trabalha para isso, vive uma vida ativa para isso, eu faço música para isso. E estamos aí na luta diária para tentar reverter de alguma forma, para tentar causar, tanto em nós quanto em quem for possível, em quem esteja escutando uma música, quem esteja vendo um vídeo, quem esteja vendo esse vídeo, dar uma fagulha de uma outra perspectiva para que a gente possa se enxergar de uma forma diferente e tentar pensar em possibilidades de a gente se organizar de uma maneira diferente. Eu acho que o Eduardo é um cara que tem que ser ouvido, um cara muito relevante, umas ideias muito progressistas. Acho que as historinhas que meu pai contava quando eu era bem pequena me faziam fugir um pouco daquela realidade, porque às vezes a gente estava na rua, não sabia para onde ir, onde a gente ia dormir, a gente sentava em qualquer lugar e ele começava a contar uma historinha e a gente saía daquele mundo e entrava no mundo da historinha. Aí ficava tudo mais divertido, mais colorido, né? Porque às vezes a gente sentia um pouco, dava aquele medo, mesmo criança, e agora, onde que a gente vai? Para onde a gente vai dormir? Será que vai dormir quentinho? O que vai acontecer? Aí ele começava com as historinhas, contava historinha, historinha, e a gente esquecia. Você lembra de alguma história? Cara, eu lembro do título, mas não lembro bem da história do peixinho dourado. Minha filha com certeza lembra, é mais recente para ela. O peixinho dourado que vivia num lago, eu acho, e resolveu sair pelo mundo, explorando o mundo, e aí conseguiu chegar no mar e descobriu um mundo totalmente novo, muito maior do que ele podia imaginar que existia. É, eu imaginava ele como um peixinho dourado, na verdade. E que a gente estava junto com ele, mas ele era o peixinho dourado e a gente estava meio que no cardume ali, seguindo. Mas já ficava tudo mais colorido, a gente já esquecia aquelas preocupações, que não era nem para a gente ter, na verdade, né? Lembro de um dia que a gente estava dormindo na rua, no papelão, como meu pai conta, e que uma mulher, eu peguei o pente da mulher e a mulher queria me bater com um cabo de vassoura, e meu pai foi de onça para defender, e aí juntou uma muvuca da galera que morava na rua, e virou aquele bafafá lá. Essa foi uma lembrança marcante. Sentia que era muito diferente, porque a gente não parava em lugar nenhum, né? Não tinha amigo fixo, a gente mudava muito de amigo. Tinha outras vivências, convivia muito com adulto, convivia muito com adulto. Mas sentia essa diferença, sentia. Porque não tinha... Até um tempo a gente não tinha nem casa, né? E a gente via as crianças tendo e tal. Mas acho que isso não fez muita falta. Naquela época não tinha uma noção muito grande disso, né? Minha mãe brigava mais, meu pai conversava mais, era mais afável, conversava, pegava, botava no colo, conversava. Era sempre quem explicava melhor as coisas. Era mais mãe do que pai. Isso sempre, na verdade, até hoje. Porque qualquer problema que você tem, você pode sentar com ele e conversar abertamente sobre qualquer assunto, ele te entende. Ele pode não concordar, como na verdade não concorda com um monte de coisa, mas ele meio que respeita, ele arruma um jeito de te dizer o que ele pensa sem criar conflito, sem bater de frente, sabe? Eu já temi um pouco isso, porque ele divulga coisas que o sistema não quer que divulguem, né? Eu já fiquei meio temerosa, assim, fiquei achando que podiam fazer alguma coisa com ele para meio que calar a boca dele, para ele parar de falar. Mas eu acho que, pelo visto, tende a crescer, né? Ele está ficando cada vez mais conhecido, cada vez mais gente se mostra conscientizada pelo que ele fala. Hoje a gente não tem mais temor, não. Acho que a tendência dele é crescer mais e mais. Acho que as pessoas estão ficando mais conscientes, né? Estão mais sedentas por informação. E acho que o caminho dele é mais para isso mesmo. Estar conscientizando cada vez mais está super valendo, né? Estar conscientizando cada vez mais está super valendo, né? E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Que porra de mundo é esse que tem tanta gente sofrendo? Por que que eu tive acesso a tantos privilégios? O que que eu fiz pra merecer isso? Tanta gente boa que eu vejo e que não tem acesso a nada Que não tem acesso a informação que eu tenho, as escolas que eu tinha Com o tempo eu fui vendo que eu fui galgando, chegando na adolescência E eles de superiores foram começando a se sentir inferiores À medida que não cresciam Já era pra mim como um cara que sabe mais Porque eu tinha um estudo Eles eram condicionados E eu quando saí da universidade Eu cheguei a entrar na universidade Porque a família exigia isso Eu fui militar de carreira, eu fui bancário Eu fui do Banco do Brasil Eu estudei um pouco de direito Quando eu saí da universidade e avisei a família que eu ia fazer experiência do que é não ter nada A família rompeu relações Primeiro tentou me proibir Você não pode fazer isso, eu não estou pedindo Eu estou avisando Eu já tranquei a universidade Tranquei não, eu me desliguei Eu não tranquei matrícula Eu quero me desligar da universidade E assinei um termo de responsabilidade Me deram todos os meus documentos Eu entreguei pro meu pai Minha dívida contigo tá pagada Você me exigiu Você me deu condição de entrar na universidade Eu entrei Eu não vou terminar, não é porque eu não posso Não é porque eu não consigo É porque eu não quero Eu não quero ser doutor Eu quero saber o que é não ter nada Porque vida de bacana eu já sei como é que é E não faz sentido pra mim Faz sentido pra vocês Eu respeito, mas a mim não faz sentido Eu quero saber o que eu estou fazendo aqui Eu não posso compactuar com isso Diante disso eu olho pra essa sociedade E dispenso todos os valores Eu quero os meus valores Porque os valores que foram incutidos em mim Desde que eu era pequeno Eu tenho que carregar ainda os resquícios Porque é um trabalho muito profundo De psicologia do inconsciente Com o massacre imediato Com a publicidade Eu já acho vergonhoso Você ter muito mais do que precisa Eu tinha vergonha da minha classe social Meu pai não era milionário Ele era coronel do exército Só era muito bem remunerado Tinha um monte de respeito social Mas eu me envergonhava De chegar perto de pessoas mal vestidas Com a roupa que eu tinha Camisa volta ao mundo Gumex no cabelo Tem meia três quartos Sapato vulcabrais Eu me envergonhava E as pessoas achavam Que eu tinha alguma coisa errada E não deu outra Quando eu falei com meu pai Que eu estava saindo fora Antes dele romper as relações Antes do último papo Ele perguntou pra mim assim Ele falou comigo Você não tem ambição nenhuma Eu falei Pelo contrário Eu sou extremamente ambicioso Eu sou ambicioso de uma forma Que ninguém pode conceber Porque dinheiro Conforto Estabilidade Luz Pra mim é pouco Eu quero mais Mas o que você quer da vida? Eu quero tudo que eu puder levar Aí ele parou Você precisa de um psicólogo Você está precisando de ajuda Você está desequilibrado No exército isso me gerou perseguição E as coisas são encadeadas Porque o fato de eu ser perseguido Cinto sujo Sapato sujo Cabelo mal cortado Barba mal feita Tudo isso me tirava Turno de folga E resultou que eu fiquei muito tempo Sem poder sair do quartel As pessoas iam pra casa Feriado Fim de semana E eu lá Isso me obrigou a refletir Eu ficava sozinho Não tinha o que fazer Ia correr no bosque E ficava pensando Pensando E pensava na função do exército Pensava se eu queria participar Dessa função Como a gente constrói Uma força de atuação social Preocupado consigo mesmo Com a garantia Com o plano de carreira Com a ascensão social O que eu percebia É que o treinamento Era embrutecedor ao extremo Tornando você capaz De fazer qualquer barbaridade Qualquer maldade Qualquer violência Com qualquer pessoa Fosse ela violenta ou não Bastava receber uma ordem Depois eu vi aquela ideia De que o militar É superior ao povo Que o militar É mais bem treinado Mais bem preparado É um cidadão superior E que o povo É uma massa amorfa E acéfala Que precisa ser muito bem controlada Para não perder o controle Que pode se tornar perigosa A massa pode se tornar perigosa Tem que estar tudo no controle Então estavam me passando a ideia De que o exército Tinha que controlar a população Que a população Era uma coisa anárquica Perdida Como se fosse uma débil mental Aí eu falei Não quero participar disso Eu estou sendo treinado Para reprimir o povo Ainda teve aquele lance Da manifestação Que a gente foi difusir Um punho Com bala real Que eu fiquei apontando Para um monte de gente Que não estava armada 77, 78 Final de 77 É o começo de 78 Foi depois de um acampamento Um acampamento Que teve campo de prisioneiro Campos de concentração Teve garra lacrimogênea Teve tortura Teve uma caminhada De volta de 90 quilômetros Que metade da tropa caiu Você chega num estado Psicológico muito destruído Então quando nós chegamos E tocou o alarme Ele teve que correr Para o portão Para defender o quartel Em tese Tinha aquele bando De estudantes Lá gritando Jogando pedra Com faixas A reação foi automática Depois de jogar o fuzil Na frente Botar o líder Na minha alça de mira O cara do megafone Para mim era o líder Destravar Jogar uma bala na agulha E ficar pronto Para atirar nele Eu cheguei a pedir A ordem de fogo Tenente Estou com o líder Na mira tenente A ordem de fogo O cara Não Já chamou uma polícia De choque Você trabalha para a PM Eu estou com o líder Na minha mira Eu derrubo ele agora Agora é da equipe de tiro Acertava um alvo A 600 metros de distância A manifestação estava a 200 Eu seria capaz de ter atirado O treinamento militar Ele desconstrói você Por dentro E reconstrói você Quase por inteiro Restringe a sua capacidade afetiva Desenvolve a sua capacidade destrutiva Ao extremo Cria em você Uma facilidade muito grande De produção de ódio Você facilmente Por qualquer pretexto Você pode odiar Terrivelmente alguém A ponto de arrebentar Esse alguém Sem o menor problema De consciência Qualquer pessoa Que tem amigo Que entrou para a PM Para uma força armada Perdeu o amigo Porque os caras mudam Completamente Muda o olhar Para o mundo Muda o comportamento Muda os valores Muda de amigos também Muda de relacionamento Muda de temperamento O cara é destruído Por dentro E remodelado Com psicologia do inconsciente É engraçado Ninguém questionar As instruções Dadas para a força de segurança O Ministério da Educação Questiona o currículo Das universidades A universidade Tinha antigamente Autonomia para fazer O seu currículo Sua grade curricular Hoje não tem mais Tem que submeter ao MEC Tem que estar controlado As forças de segurança não De onde partem Essas instruções Quem dá essas instruções Quais as intenções Dessas instruções Qual o objetivo Para que o cara É realmente preparado Não é para produzir Paz social Certamente que não é É uma sorte Eu fui perceber isso Com broxinhos Quando eu senti necessidade De botar o pensamento No meu trabalho Falar Mas quando tudo saiu Assim na caminhada Não tinha nem trampo Nem passava pela cabeça Fazendo isso Não velho Eu estava querendo saber Para que eu estava Nesse mundo Para que serve Essa porra Dessa vida E o que me disseram Era que era para usufruir Eu não tinha vergonha Queria não ter nada Fui não ter nada Pedindo Isso é para botar em Moldura de foto É 10 por 15 Por isso que a madeirinha Tem o tamanho exato Isso aqui na verdade É a página de um livrinho Esse aqui Sacou? Olha o nome da editora Eu imprimo a capa Velho Serigraficamente É nos vídeos Eu digo a mesma coisa Que eu digo no meu trabalho Os vídeos não tem nada com isso Sacou? As figuras chegam com as câmeras Filmam e depois põem no YouTube Na verdade eu estava expondo Lá em Santa Tereza Como sempre Num domingo E aí passou um casal De amigos Eles eram amigos Eu não conhecia nenhum dos dois O Arley e a Rona Que eram formandos em jornalismo Estavam fazendo trabalho De conclusão de curso Que era um documentário Sobre trabalhadores de rua E eles me viram expondo ali Viram as propostas Me ouviram falando Conversaram entre si E me propuseram Você dá uma entrevista para a gente A gente está fazendo um filme Assim assado E o cara é só chegar Aí foram embora No fim de semana seguinte Quando eu cheguei para a Expo Tinha chegado de bicicleta Estava até sem camisa Um calor danado No meio do verão E eles chegaram já Com a câmera ligada E a Rona já saiu perguntando E eu fui respondendo Como eu respondo as pessoas Que vem ali olhar os desenhos Que eu faço sempre Dando a minha opinião Só que ela estava sendo mais certeira Mais de jornalista Então ela conduziu bem a parada E foi embora Eu não ouvi mais falar da figura Um mês depois Eu recebo um telefonema Do Arley Lembra de mim? Não Eu sou o cara que Não, ele falou assim Quero dar parabéns Seu vídeo está bombando Não sabia do que ele estava falando Meu vídeo? Eu não tenho vídeo, cara E bombar para mim Também é uma expressão Que eu não conhecia E aí ele se deu o trabalho De me lembrar Você não lembra Que a gente gravou um vídeo? Ah, é mesmo E tal Pois é A gente botou no YouTube A gente mandou para um cara Pelo YouTube Para ele fazer o som Para mandar por e-mail Ficava muito pesado Então botamos no YouTube Para ele ver e sonorizar E aí começou a bombar Nessa postagem E está bombando A gente nem sonorizou Está do jeito que está lá Eu falei Ah, legal Bacana A partir daí Começou a acontecer coisas Eu ganhei um computador De presente Eu não sabia nem mexer Não tinha ideia Que um dia mexer Ficou um mês aí desligado Que eu olhava para aquele negócio Caro para caramba Dizia o cara o melhor de todos Na época Se eu ligar eu vou quebrar Não tem dinheiro para consertar Não vou ligar Esperar alguém aparecer aí Acabaram ligando para mim Eu comecei a aprender Conheci uma mina Que era ativista Assistente social Falei Pô, você tem que escrever O que você fala Vou abrir um blog para você Veio aqui em casa Abri o blog Qual o nome que eu ponho Falei Ah, bota Observar absorver Ela botou E aí comecei a postar Começou a bombar Como se diz Você é o cara do vídeo Não é? Não Eu não, cara Eu não sou do vídeo não Eu sou da mamãe Filósofo de rua Marinho Marinho Eduardo É uma necessidade Não tem mérito Quem trabalha Só para a sua própria satisfação Eu trabalho só para a minha satisfação Para eu estar satisfeito Meu trabalho tem que ser assim Falando do mundo Legal Por essas grandes mentiras Que a gente vive por aí Vida de merda Tomando antidepressivo Querendo ser melhor do que os outros É Tentando vencer na vida Vencer na vida, meu irmão Não quero vencer na vida Eu quero viver Com paz Quero ser melhor do que ninguém Se eu sou melhor do que você Em alguma coisa Você vai ser melhor do que eu Em outra coisa Essa é uma estupidez Programada Para as pessoas virarem Adversários Para não ter união Não ter solidariedade Com solidariedade A gente vive com saúde Vindo com paz Sossegado, mano Sem solidariedade Você vive um inferno Tá sempre dando rasteiro Tomando rasteiro Dando rasteiro Tomando rasteiro Não confia em ninguém Viva de merda Você vai arrumar um montão de dinheiro Vai ter que tratar da saúde Então, esse aqui é um Trabalho que a gente fez Numa menção ali A questão da maioridade penal Não só a questão da maioridade penal Mas Numa abordagem de Dizer que a gente está de olho Então, a gente fez uma criança ali Mostrando essa ideia De que estamos de olho Estamos vendo o que está acontecendo Estamos sendo cobrados por coisas Que não nos deram Ninguém dá Ninguém dá o que não tem Então, acho que Essa coisa do A ausência do Estado Esse descaso Vai ser refletido De diversas formas E Aí é onde a vítima Se torna até culpada Nas ideias por aí Tentando falar Sobre o que eu sentia Falando das minhas ideias Me falando Sobre Eduardo Maril Não lembro nem quem foi Falou Pesquisa lá E tal E aí quando eu Fui pesquisar Me mandaram os links De alguns vídeos Que tinham acabado De sair dele Eu falei Caralho Ele conseguiu explicar O que eu estava Tentando traduzir Para a rapaziada O Todd Ele tinha Visto alguma coisa Do Eduardo E foi uma coisa Bem simples mesmo Direto Eu estava Ficando Trocando algum tipo Algumas informações E aí Ele ficou sabendo Do Eduardo Ele mostrou para mim Falei Então Você tem que ver Você tem que ver Você tem que ver Aí quando eu vi Também Tipo Eu vi Alguns vídeos Assim Eu falei Puta maneiro Véio Aquelas É basicamente Aquelas ideias Que a gente sempre tem Aquele subconsciente E quando você vê Uma pessoa se manifestando Parece que você Tipo Ô mano É isso Viver da forma Que ele viveu Em situações de rua Junto com Uma questão De alguém Que já tem Uma condição Financeira Essa ligação De você Largar A sua Condição Financeira Em prol De uma Experiência De vida Verdadeira São pouquíssimas Pessoas Que tem Isso Para passar Para a gente Então acho que Essa experiência Contrária Todo mundo Indo buscar O dinheiro O cara Tinha o dinheiro E foi buscar Algo Que ele nem Sabia o que era Você Quando é Alienado Você não Se entende Que você É uma pessoa Alienada Quando você Está contra Alguma coisa Parece que você Tipo assim Meu O que eu estou Fazendo é certo Quando chega Pessoas Para abrir Seus olhos E falar assim Meu Todos nós Estamos De uma forma Alienada E isso Já nos Faz Querer sair Dessa bolha Querer sair Dessa sociedade Que é Imposta Eles fazem A gente Sentir Que a gente Tem algum Tipo De Escolha Mas eles Estão Fazendo De uma forma Para a gente Ter as escolhas Que eles Querem que a gente Tenha E quando Chega Pessoas Que nem O Eduardo Colocando Uma informação Para a gente Poder Refletir Tipo E se Perguntar Essa escolha Que eu estou Tendo É uma escolha Minha Ou uma coisa Imposta Aí Nisso Começa Toda uma Reflexão De tudo Até a gente Olha Até diferente Das nossas Obras Nosso Jeito de ser Uma coincidência Bem interessante Foi quando A gente foi Para São Paulo Eu fui convidado Para fazer uma palestra E eu fui Acompanhando a viagem E no meio Do caminho Assim Ele foi Ficando Meio doente Foi perdendo A minha voz E no dia Da palestra Ele estava Completamente Sem voz E realmente Não tinha condições De ele participar Da palestra Então ele resolveu Ir para São Mateus Para visitar O amigo O Todd Ficamos lá Dois dias No dia seguinte Do nada Surgiu Uma galera Gringa Tá ligado E quando Eu fui Perceber Eu estava Dando uma palestra Com tradução Simultânea Para os gringos Tinha se não me engano Oito ou dez Gringos Cada um de um país E cara Aquilo ali Na hora Me veio na cabeça Assim muito forte Tipo caraca O cara não participou De uma palestra Que estava doente E daqui a pouco A vida Deu outra palestra Para ele Talvez até Muito mais importante Porque vai levar A mensagem dele Lá para fora É um tipo De coincidência Que tu vê Que é a função Do cara Ele está dizendo Que basicamente Nosso dia É como se nós Nós vivemos Para Workar Ou assim Para ser capaz De viver Em horas Que não Nós estamos Tinha a cabeça De vocês Vocês viram Na tua palestra De uma palestra E acabamos Dando um link Que eu acho Muito importante Porque ele tem Muita, muita, muita Bagagem Assim Racional É racional Não coloco cultural Como nada É racional É uma coisa Óbvia Caralho bicho Não pode me arrepiar Tá louco Ele tem energia monstra De verdade E Fica o link A chamada O convite Para vocês Pesquisem Pesquisem Porque esse aqui Tem muito Útil Muita informação Útil Ele é um dos caras Que nos inspira Não Muito foda De verdade Os nossos mestres Eu estou conhecendo Pessoalmente hoje Eu conheci através De vídeos Assim Dentro da sua Comunicação Dentro da sua fala Por recomendação Do Todd O Todd me conhece Às vezes eu entro Com alguns conflitos Pessoais Parece que ele fala Mano Escuta esse cara aqui Porque parece que É um conforto Escutar ele Porque ele traz A lógica De uma forma simples Eu tive um grande medo O medo de chegar Velhice E olhar pra trás E me envergonhar Que merda de vida Que eu vivi Eu preferia morrer cedo E quando eu peguei E quando eu peguei a mochila Botei nas costas Eu achava que ia morrer Antes dos 30 Tinha 19 Sabia que não vivia E estava tranquilo Pra viver desse jeito aí Eu prefiro nem viver Só que eu não morri A vida foi seguindo Não pago plano de saúde Se eu tiver um problema de saúde Eu vou pro sujo Provavelmente vou morrer De infecção generalizada Mas não aconteceu nada O último exame médico Que eu fiz Foi em 78 Quando eu saí do exército Nunca mais Nunca mais Não confio Os médicos são formados Por laboratório Os laboratórios tomaram As faculdades de medicina Você vai no médico E o cara nem olha na sua cara Médico tem que ter amor nos olhos Se ele não tem amor nos olhos Não é médico É um receitador de remédio Que é encher o rabo de dinheiro Uma exigência fundamental Na faculdade de medicina Pra qualquer um Que se candidate à profissão É ter amor Irrestrito pelo ser humano Falar isso no meio médico Isso é um absurdo Você não pode se envolver Emocionalmente com Pô, meu irmão O amor cura O afeto cura Cria ali Relação de confiança Os caras não podem ver isso Mas tem que receitar remédio Eu tenho uma filha Que trabalhou em cruzeiro marítimo Todo ano No final do ano Tinha vários médicos Que viajavam Com o cruzeiro marítimo Com a família Pagou por laboratório farmacêutico Isso é crime, velho Crime imoral Os caras receitam remédio Pra eu ganhar prêmio Relógio Rolex Caneta de ouro Esse aqui foi um acontecimento Muitos anos atrás Eu morava em Mauá No meio do mato Eu vinha pro Rio de vez em quando Pra expulco, pra material E o Rio tava no centro do Rio Tinha comprado bastante material Tava com a mochila nas costas De uns 40 quilos Tinha 5 litros de percoloreto de ferro Tinha amoníaco, metal, chapa Ferramenta E tava passando pela Avenida Rio Branco Quando eu vi aquela multidão Uma coisa que não era do meu costume Aquele monte de gente Eu meio perdido passando ali devagarzinho De repente eu vim saindo de dentro do prédio Um cara de palitóia gravata Eu tava andando na rua Ele veio de dentro do prédio Foi fazendo a curva E não desviou de mim Eu vi que ia bater Eu vi que ele tinha me visto Acho que ele achou que ia desviar Mas eu tava com muito peso nas costas Não deu pra desviar Aí eu só travei os músculos E esperei Ele bateu Eu tava com 40 quilos aí no meu piso Ele bateu e voltou E caiu no chão E ficou muito aborrecido Foi só gritar Me xingar Perguntar se eu não sabia pra onde andava Berrar, ficou berrando Eu fiquei parado olhando Não respondi nada Esperei ele gritar tudo que tinha que gritar Ele ficou me olhando Esperando minha reação que não veio E ele saiu andando No meio da multidão E eu fiquei parado ainda Olhando pra ele Espantado com aquela Aquele destempero todo Aquele sentimento horroroso Que ele expandiu ali E aí dei de cara com o jornaleiro Tinha uma banca assim Bem atrás O jornaleiro tinha vindo ver O que que tava acontecendo Com o cara gritando Daquele jeito Quando eu olhei pro jornaleiro O jornaleiro deu uma risadinha Falou Cabeça quente hein Aí eu falei Cabeça de fósforo meu irmão Uma hora vai ter um ataque cardíaco Um AVC Vai ficar todo torto aí Pensando O resto da vida Pra pensar que Era muito melhor ter ficado calmo E aí ele deu uma risada Falou Cabeça de fósforo E foi lá pra dentro da banca Comentar com alguém E eu ouvi ainda a voz dele Falando cabeça de fósforo Eu fui pra casa Com isso na cabeça E parei no boteco Em frente de casa Encontrei um amigo Comentei com ele O episódio E a vontade que eu tive De pintar um quadro Com um cara De cabeça de fósforo Incendiando E o cara falou Que comprava o quadro Falei Ah Papo de bar Não compra porra nenhuma Não Eu compro mesmo Porque eu tenho palavras E sei o que E tal Aí eu fiz o quadro E ele comprou mesmo É Bom, Guilherme Mas É bom que Aproveitando aqui A gente conheceu pelo vídeo Agora pessoalmente Dá uns parabéns Porque com essa divulgação De ideias Você faz as pessoas Pensarem um pouco No sentido da vida É esse o objetivo Esse é o sentido O sentido do trabalho Todo é esse Não existe outra hipótese Parceiro Se eu parar de fazer isso Minha vida perde o sentido O que eu vejo As pessoas falarem Quando elas Sentirem Quando elas falam em fé É acreditar Tenha fé Acredita Acredita Não precisa acreditar em nada Eu tô fazendo as coisas Eu tenho que acreditar Tem que perceber Pode ser Eu percebo Uma evolução permanente Eu não acredito Na evolução permanente Eu tô percebendo Eu tô melhor hoje Do que era antes O mundo hoje Tá melhor do que era antes Apesar desse caos Antes era pior As pessoas se relacionavam Mais agressivamente As penalidades institucionais Eram hediondas Empalamento Uma madeira Prega o cara num tronco E deixa ele lá morrendo Isso é institucional Chibata Forca A família assistia O enforcamento Fazia piquenique Pra ver o cara ser enforcado Quer dizer Eu tô vendo que a coisa Tem um caminho De sensibilização De evolução Lento Se a gente olhar Pra parte da barbárie A gente não vai acreditar Que acontece A gente não vai perceber Que acontece Mas se a gente tiver Uma visão mais geral Você vê que tá caminhando Você não vai ver O mundo perfeito Nem o mundo justo Eu não acredito Que eu vá ver isso Nada Mas eu preciso Trabalhar nesse sentido Nada tá parado Tudo tá em mutação E eu nasci aqui Eu sou obrigado a participar De todo esse processo De mutação Que tá rolando O que eu quero É escolher como participar Porque as escolhas Foram programadas São impostos A partir do condicionamento escolar Quando a criança Entra na escola Vão dizer pra ela Que você não pode Se divertir enquanto aprende Porra Aprender é divertido Tem que ser divertido Tem que ser com prazer Mas a criança Já vai sendo enquadrada Pra encarar o trabalho Como um sacrifício Você vai se divertir Na hora do recreio Setoriza a sua alegria Você vai se divertir Nas horas vagas E no fundo Você vai viver Nas horas vagas Você vai fazer O que você gosta Nas horas vagas Tá sendo programado Pra odiar o seu trabalho Pra adorar a sexta-feira Pra você Quando for se divertir Tá tão pressionado Que você não vai se divertir Você vai descarregar E nesse descarrego Você vai consumir E nesse consumir Você vai dar lucro Até o seu prazer Vai ser controlado Vai ser induzido Vão construir dentro de você É questão de tempo Tem milênios pra trás Tem milênios pra frente A humanidade não vai se extinguir Com essas presepadas aí não Vai diminuir A quantidade Isso vai Isso já vem sendo avisado Há muitos anos Mas vai seguir adiante Ninguém vai mudar o mundo A gente nasce num mundo mutante O mundo tá mudando Muito antes da gente nascer Não vamos mudar tudo Tá tudo mudando Não precisa se preocupar com isso Muda a sua vida E aí você já tá mudando o mundo Aqueles que queriam mudar o mundo Que eu conheci Geralmente marxistas Comunistas Anarquistas Istas né Istas Bandos e bandos Todos eles envelheceram E sentaram Você nunca vai mudar essa merda Por quê? Porque o cara quer mudar o mundo Pra ele Ele não quer participar Da mudança do mundo Ele não quer olhar em volta E ver como é que tá a coisa Pra escolher Como é que eu me comporto Nesse momento Não Vai mudar O mundo vai ficar justo Ele percebe com o tempo Que isso não é possível E aí ele chega a brilhante Conclusão Que isso nunca vai mudar Porque a eternidade Pra ele Tá presa no tamanho Da vida dele Quando ele morrer Acabou o mundo Então só serve Se for durante a vida dele Muito erro Mas nenhum deles Eu me arrependo Porque eu aprendi com eles Você precisa dos erros Pra aprender Pra reconhecer Faz parte Eu acho que errar é direito De quem tenta acertar Eu tava tentando acertar Cometi vários erros Em várias separações Que eu tive Por exemplo Eu sumia e deixava Pelo menos brisa Ficou sozinha com a mãe Quatro meses Sem que eu aparecesse Aí eu acho vergonhoso Que ela passou Muita dificuldade Porque o meu pensamento Na época era Porra, eu que sustento Tudo o tempo todo Eu me viro Agora ela se vira Até porque eu tava Saindo muito magoado Muito puta Eu tava aguentando Muita coisa Tava vivendo um inferno E depois eu soube Que ela passou Um monte de dificuldade Tava grávida de Adário Eu não sabia Então isso me constrangeu Bastante E depois eu tive um encontro Em Mariana Com um camarada Que era evidente E Ele me abordou Sem eu nunca ter visto E me falou Que eu não me separar não Eu não falei nada De separação pra ele E eu fiquei muito espantado Um cara que eu não conhecia E comecei a conversar com ele Como se ele já estivesse Sabendo do assunto E convenci ele De que eu tinha que separar sim Enquanto ele dizia Que eu não devia me separar não E aí quando eu convenci ele Que ele viu Que eu tava irredutível Ele falou Tudo bem cara Se você quer se separar Você separa Mas não deixa faltar nada não Porque se não Seu caminho vai ó Aí eu me lembrei Imediatamente Do tempo que eu estive fora Foi um erro Que eu não pude evitar Que gerou uma série De experiências Também pra ela Pra mãe E uma série De reflexões Pra mim Depois Várias mudanças Do meu comportamento A partir daí Então como é que eu vou me arrepender Várias visões Que eu adquiri Ampliou assim A visão sobre vários assuntos A partir daí Até por ter me doído Quando dói Você reflete Pessoalmente falando Assim na minha vida Tristeza eu senti Com a ideia Que minha família Foi formando A meu respeito Quando eu peguei Minha mochila Botei nas costas Falei Eu vou não ter nada Tava buscando uma função Um sentido na vida E eles concluíram Que eu tava traindo Que eu tava desprezando Que eu tava sendo agressivo Que eu tava desrespeitando Que eu não tinha amor Eles precisavam pensar Um monte de coisa ruim Pra não entender mesmo Minha motivação Porque a minha motivação Era a denúncia Daquela vida ali Cotidiana Medíocre Os políticos não são políticos Político É aquela pessoa Preocupada com a polis Com o grupo Esses caras tem o nome De político Mas é mentira Estão preocupados Com os interesses Dos financiadores de campanha A única preocupação Que eles tem com a coletividade É em como enganar bem A coletividade Pro próprio bem Pro bem do financiador dele Que resulta no bem dele Exato É uma farsa Eu não voto Desde 89 O último voto que eu dei Foi no Lula Contra o Collor De lá pra cá Nunca mais Eu não reconheço no Estado O direito de me obrigar A participar de uma farsa Isso é uma democracia Isso é uma ditadura Banqueira Empresarial Não, não foi a maior Não sei qual foi a maior Teve muitas Teve outras bem maiores Imagina a Dara Sentar atrás de mim Num período do Collor Ninguém tinha dinheiro Pra nada Eu não comprava nem comida Quanto mais artesanato Não tinha dinheiro Eu ia no mercado E trocava artesanato Em comida Então não faltava comida Mas faltava dinheiro geral E a Dara Uma vez eu tava trabalhando Fazendo o brochinho A Dara sentou atrás de mim Ô pai Minha mãe falou que você tem dinheiro Sim Isso você não ter dinheiro É mentira Na hora eu até achei engraçado Ah é, ela falou isso E aí O que eu faço com esse dinheiro todo? Eu tô guardando? Tô juntando? Não Ela falou que você gasta Com mulher em motel E pagando serviço Pra seus amigos Velho Aquilo me pareceu uma facada Me pareceu uma facada Eu parei velho Engoli em seco O olho encheu de água E eu fiquei com nó na garganta Esperando Pra poder Nem virei pra Dara Fechei o olho Porra Eu que ia à luta Eu que construia a casa Que ela morava com as crianças Eu que pagava todas as despesas Com artesanato Trabalhava pra caralho Acordava pra trabalhar Parava de trabalhar Pra dormir Ia trabalhava Enchia a cara trabalhando Mas vendia pra cacete E depois dormia Na rua mesmo Pra economizar E de repente Ela tá falando aí Com os meus filhos Que eu faço uma coisa dessa Eu tive que me adaptar A esse tipo de situação Não foi uma só Foram muitas Foram muitas A imagem que se passou Pros meus filhos É que eu era um Um cara metido a Deus Dono da verdade Cheio de arrogância Se achava perfeito Juiz de todo mundo Ou seja Eu tentava passar Aquela coisa do caráter Da verdade E eu tava desmoralizado Tinha uma voz muito próxima Materna Preparando o espírito deles Pra não me receber Não receber o que eu queria passar Isso foi um sofrimento Muito grande Me deu muita reflexão E me desenvolveu pra caralho Me deu uma capacidade De reflexão Me aprofundou Você participar do processo Já dá sentido à vida Eu tô pegando o bastão De alguém que já foi Na hora que eu for Alguém vai pegar meu bastão E levar adiante E assim sucessivamente O lance não é ver o mundo justo É virar o nariz Na direção do mundo justo E viver nesse sentido Exato Daqui a pouco você morre Mas você fez o que você pôde Tá satisfeito Mais do que você pode Você não pode Quando o Manu foi embora também Quando acabou o segundo casamento O Manu era quem? O Manu é meu filho cearense Nasceu aqui no Rio Mas a mãe Se modificou completamente comigo Se encheu de desprezo por mim Cansou de miséria E voltou pras regalias Como ela disse Eu quero mesmo é regalia Essa frase ecoa até hoje Na minha orelha Eu quero mesmo é regalia Porque eu não tinha dinheiro Pra pagar a empregada Não tinha dinheiro pra pagar a babá Não tinha dinheiro pra pagar a creche Ela queria vida de rico Ela me conheceu Com três crianças No meio do mato Rachando lenha Pra cozinhar Fazendo artesanato E caminhando quilômetros E quilômetros pra expor Às vezes viajando de carona E ela entrou E participou Viajou de carona Dormiu no chão Dormiu no papelão Vendeu artesanato também comigo E engravidou E teve o Manu Depois que o Manu tinha seis meses Ela já queria mudar pro Rio Pra poder estudar Sugestão do pai dela até E eu não queria ir pro Rio Muito menos morar no apartamento Que era do pai dela Mas depois de seis meses Eu comecei a me sentir egoísta E cedi Falei tá bom Vamos pro Rio Eu não percebia que Pelo que eu vi depois Pra ela Ela tava na minha casa Quando ela veio morar comigo Pra mim A casa era nossa Tudo de igual pra igual Consultava ela pra tudo Não tinha Eu decido Imponho Não O que você acha Eu chamava tudo de igual pra igual Quando a gente mudou Mas ela não via assim Ela achava que tava na minha casa E tinha um comportamento de acordo Quando a gente mudou Pro apartamento do pai dela Ela mudou de comportamento E na época eu não entendi por que Ela começou a ficar impaciente Começou a ficar mandona Começou a me tratar com irritação A ficar grossa A querer mandar E a me desmoralizar Dizer que eu não ganhava nada Porque eu era um pé rapado Ela me conheceu assim Fechou comigo E foi morar no mato E ia pro cursinho Também tinha a tentação dos amigos Que iam sair Depois do cursinho Pra balada Ela tinha que ir pra casa Tinha um filho Acho que ela reassumiu Uma velha personalidade E reassumiu velhos valores Eu passei a ser um pé rapado Porque eu não ganhava dinheiro Antes ela tava com todo respeito Depois ela não Eu sentia Me admirava Eu acho que foi pro lado oposto Passou a ser desprezo Não, ela falou muita coisa pra mim Falou muita coisa pra mim E um dia ela me ligou Numa quarta-feira Dizendo que ia embora com o Manu Eu lembro que eu implorei Pela noite Eu tava num telefone Em Santo Tereza De noite E ela falou Não, cara Não tem desespero Não vai, não leva meu filho Eu nunca mais vou vir Vai crescer sem influência Vai estar influenciado lá Pela tua família Vai crescer no meio dos ricos Vai ficar fraco Vai ter outra visão de mundo Não vai saber o que é a realidade Não tira meu filho de junto de mim Pelo amor de Deus Ela falou mais algumas coisas Que eu não era nada Aquele paizão que ela pensava Que era desprezo Numa madrugada Eu conheci um professor de filosofia Da UFMG Eu vinha vindo em Belo Horizonte Já tinha mangueado A Savasse A Rio de Janeiro E eu ia passando pra dormir Na rodoviária Pra não gastar dinheiro com a TEL Na última rua Antes da rodoviária Era uma descida Tinha um bar aberto Com três mesas vazias Três mesas na frente Na calçada E na do meio Tinha um cara De cabelo branco comprido Com a barba branca também comprida E eu olhei pro cara Com o painelzinho Debaixo do braço Ficou interessante ali Eu vou lá conhecer E pra eu conhecer uma pessoa É só chegar aí E mostrar o painel Era a chave de contato Aí eu cheguei nele Já tinha vendido Já tava com o meu dinheiro Não tava querendo vender Só queria conhecer aquela figura Opa, boa noite Dá uma olhadinha aqui Não, não, não Obrigado Não olhou Falei, não Dá uma olhadinha no meu trabalho Eu falei, não Não vou querer nada não O pessoal toma no chope aqui Vou embora Aí eu falei, olha amigo Eu tava indo dormir Na rodoviária Eu já vendi tudo Que eu tinha que vender Eu não preciso mais vender Eu tava passando ali Eu olhei pra cá E vi você Achei uma figura interessante E vim aqui te conhecer Então eu queria que você visse O meu trabalho Dá uma olhadinha nesse trabalho Aí ele olhou pra mim E olhou o meu trabalho E começou a ver E começou a ver os brochinhos Os escritos As palavras Os pensamentos As reflexões Os símbolos Ele olhou pra mim E falou, você Toma um chope? Eu falei, tomo Então senta aí E eu fiquei horas ali Conversando com ele E ele no final Que eu ia dormir mesmo Que eu tinha que trabalhar De manhã Ele falou assim Olha, toda vez Que você passar por aqui Eu tomo cerveja A noite inteira De sexta pra sábado Toda madrugada De sexta pra sábado Eu passo aqui nesse bar Quando você quiser conversar Pode aparecer por aqui Que a gente conversa Eu falei, ah beleza De vez em quando De vez em quando Eu passava por ali Quando eu ia dormir na rodoviária Quando eu tava por perto E a gente trocava muita ideia E era engraçado Eu era um moleque De vinte e poucos anos E ele é um coro Bem coro mesmo E eu começava a falar Da vida do mundo Da sociedade Das relações sociais e tal Ele falava Isso aí é fulano de tal De mil seiscentos Não sei quando Que fulano cacete Eu não conheço Esse babaca Rapaz Tô pensando por conta própria Você é um filosofista Você estuda filosofia Já filosofadas Filósofo aqui sou eu Você não é filósofo Esse moleque atrevido Ele ria Era benevolente comigo E um dia eu mangueando Porque eu mangueando Você trata com muita gente Ainda mais quando você mangueia Com um artesanato reflexivo Que tem muito pensamento Então você encontra pessoas reflexivas E muito questionamento E eu tava concluindo Que a humanidade não aproveitava As oportunidades que tinha Que a vida oferecia A oportunidade de reflexão O tempo todo E que as pessoas não aproveitavam As reflexões que davam finalidade Que davam resultado prático na vida Elas evitavam Queriam ficar nas reflexões Sem consequência E aí eu cheguei nesse boteco Angustiado querendo falar com ele Eu tinha bebido muito Era comum Na noite Eu bebei várias bebidas diferentes Porque eu tratava com mesas diferentes Várias pessoas Você bebe com a gente Quando o papo ficava bom Ah bebo O que você bebe Vocês estão bebendo o que aí Conhaque Então conhaque Vocês estão bebendo o que Vinho Então vinho E aí no lugar de beber Vinho Outra cerveja Outra conhaque E às vezes eu tava bem Mal no fim da noite E eu tava nessa situação Meio bem bêbado E procurando o cara Pra reclamar da vida Com ele E cheguei nele Falando isso Que a humanidade Não aproveitava as oportunidades Que não sabia absorver O que a vida oferecia Pra ela observar Quando eu falei isso Eu percebi a semelhança Das palavras E peguei com o garçom A caneta Peguei um guardanato Na mesa E escrevi Observar em cima Absorver embaixo E levantei pra ir no banheiro Olhando aquilo Quando eu cheguei no meio Anagrama Botei as consoantes enormes E as vogais pequenininhas Uma em cima da outra Pra fazer o anagrama complementar Observar absorver E aí ficou Eu fui fazer uma palestra No Juazeiro do Norte Foi uma palestra bem cheia Tinha umas 800 pessoas No dia seguinte eu fui a Crato A 8 km de distância Numa universidade Pra expor E tava lá expondo Quando passou um Coroa de bicicleta Chapéu de palha Parou a bicicleta Olhou pros desenhos Olhou pra mim Parou a bicicleta Desceu e veio falar comigo Primeira pergunta dele Qual é a sua religião? Eu tenho religião Eu tenho espiritualidade Ele gostou da resposta Sentou do meu lado E falou Eu tive na sua palestra ontem Eu sou padre Falou que era padre E aí começou a Contar que ele tinha Uma angústia muito grande Porque ele tinha dúvidas E na fé dele Não é permitido ter dúvida Ele como padre Ele tem que ter fé Tem que ter a crença Tem que ter certeza E ele tinha muitos conflitos internos Uma angústia terrível Por ter dúvidas E aquela coisa É a dúvida Que faz a gente correr atrás Eu abraço a minha dúvida Eu não tenho que ter certeza nenhuma As certezas que eu tenho São acessíveis Essa parte metafísica Eu não tenho o que saber Mas é cobrado Dos religiosos que tem Saber É uma cobrança Não sei porquê Talvez seja uma forma De acorrentar A pessoa Tem que acreditar Se você não acreditar Tem um castigo pra você Mas parece tão estranho É uma pressão do caralho Uma cobrança do caralho É uma forma de criação De vínculo Aprisiona a pessoa ali Se ela não fizer O que a igreja determina Ela tá em pecado E vai ser punida por Deus Que é um desocupado A serviço das religiões Porque a religião Diz que tá errado Ele vai lá e pune Não tem mais o que fazer Eu não tenho a visão monobloco Deus é um conceito Muito grande pro ser humano Não tem condição O criador do universo A energia suprema Do universo Esse universo Que tem bilhões de galáxias Que a gente tá Numa galáxia Das menores A Via Láctea Aquela galáxia Que é o conjunto Das estrelas Que o Sol pertence É uma das galáxias mais simples Tem só 100 bilhões De estrelas Bilhões De estrelas O Sol é uma estrela anã Insignificante É uma das menores 90% Mais de 90% Das estrelas São maiores do que o Sol Sistemas planetários Com centenas de planetas Muito maiores do que Júpiter Que é o maior planeta daqui Milhares de planetas Estrelas supernovas Milhares de vezes Maiores do que o Sol Isso se estende Pelo universo inteiro Aí eu tenho a pretensão De estar em contato Com um criador Dessas dimensões todas E tem 200 bilhões De galáxias contadas Algumas maiores As cifras astronômicas Deixam muito claro Que o ser humano Não é nada A gente habita Uma poeira cósmica Em torno de uma estrela Insignificante Na periferia De uma galáxia das menores E aqui a gente já está Em contato com O ser supremo do universo Que dá um carro de presente Que premia Enchendo seu rabo de dinheiro Ou te castiga Te mandando pro inferno Deixando você na miséria Te dando uma doença Tá bom, cara É o jardim da infância Tem que respeitar Porque existem pessoas Que não tem condição De formar seu próprio Código de conduta Não tem nível de consciência Então ela tem que pegar Uma religião A religião vai dizer pra ela Você não pode roubar Você não pode matar Você não pode fazer o mal A outro Dá o princípio Olha, faz o bem Você vai ser premiado Faz o mal não Você vai ser castigado Então você aprende a fazer o bem Por interesse E evitar fazer o mal Por medo Pra mim é o jardim da infância E ainda é melhor Do que você Não fazer o bem Hora nenhuma Por nenhum motivo E fazer o mal toda hora Sem nenhum escrúpulo Então tá servindo Ele não existe Porque ela é necessária À medida que o ser humano Vai ampliando a consciência Ela vai caindo em desnecessidade A gente não precisa Afirmar o que não sabe A gente precisa reconhecer Que o entendimento do ser humano É muito pequeno Muito precário E se eu ficar gastando Minha atenção Com assuntos Que eu não posso alcançar Eu não vou prestar atenção Na relação que eu tenho No meu dia a dia Nesse momento A minha espiritualidade Tá na matéria Então ela tá se desenvolvendo No meu trato com a matéria Com as pessoas à minha volta No meu relacionamento No meu sentimento Como é que eu reajo Diante das perdas Como é que eu componho Com os meus amigos Se eu sou tolerante Se eu sou amoroso Se eu sou julgador Se eu sou arrogante Assim eu tô desenvolvendo Minha espiritualidade Eu não vejo a espiritualidade Na pessoa no templo, cara No templo todo mundo é santo Atendendo o incenso A energia cósmica Purificação Como é que a pessoa é no mercado? Como é que ela é Quando alguém fala Alguma coisa desagradável com ela? Quando alguém contesta a ela? Quando um pedinte Chega nela agressivamente? Como é que ela reage Diante dos aborrecimentos? Como é que ela é com as pessoas? Aí ela demonstra A espiritualidade dela Não é lá no templo, cara Não precisa de templo Quer dizer Quem precisa de templo Que vá no templo Eu não tô condenando Nem acho errado Agora eu não sinto Nenhuma atração Pelo contrário Parece um Controle de grupo É um pastor E o seu rebanho Eu não me sinto Nem pastor Nem ovelha Se eu tenho que me encaixar Em algum grupo Esse grupo é humano É a humanidade em toda A própria palavra Religião já é pertenciosa Religação Vem de religar Como a gente se religar? Aonde o homem Há o poder Para se desligar do Criador? Você vê Uma galinha Uma galinha É uma criatura Faz parte da criação Ela se desligou de Deus? Ela não se desligou Ela tá ligada Na criação O homem não teve O poder de se desligar Como é que ele vai religar? De repente o homem Se desligou Do ser supremo Do universo E agora Por razão própria Por decisão própria Ele vai se religar Não existe Nunca houve Essa quebra de ligação Eu sinto Eu sinto que a gente se relaciona Com o invisível Eu acredito que pode ser Muitas dimensões Não o físico E o não físico Mas são muitas dimensões Velho Frequência de Molecular Talvez Não sei Mas são muitas dimensões Quando eu tenho bons sentimentos Eu faço boas ligações Quando eu tenho maus sentimentos Eu faço péssimas ligações Mas eu não Com o que? Eu não preciso definir Minha razão Eu não preciso explicar isso Eu sinto A minha razão Eu subalternizei ao sentimento É o sentimento que decide A razão arruma um jeito De fazer o que o sentimento decidiu A razão não tem poder de decisão Ela sozinha fica psicopática A razão construiu esse mundo Em que a gente vive A razão explica Que a pobreza é necessária A razão dos grandes Cria a miséria Para pressionar os trabalhadores A aceitarem qualquer condição de trabalho Com medo de ir para a miséria O sentimento jamais Permitiria Que existem pessoas abandonadas No mundo que tem plenas condições De atender a todo mundo De produção De distribuição De tecnologia De conhecimento O mundo tem todas as condições De não ter um miserável Mas a razão implantada Convence as pessoas De que isso é assim mesmo Que não tem jeito Minha vida e meu trabalho É a mesma coisa Eu trabalho todo o tempo No bar Bebendo No ônibus Conversando em todo canto Eu estou sempre atento Sempre funcionando Sempre falando As coisas que eu ponho no meu trabalho Aí minha vida e meu trabalho Viraram a mesma coisa Eu adoro meu trabalho Gosto da minha vida Não tem domingo Não tem feriado Não tem dia Não tem noite A qualquer momento Não quero folga Para mim Ficar sem fazer nada É um sacrifício É um sofrimento Me dá agonia Não quero me aposentar nunca Quero trabalhar até o último dia Da minha vida Eu gosto muito do que eu faço Gosto do meu trabalho Me realiza realmente Gosto do meu trabalho Gosto do meu trabalho Gosto do meu trabalho